Um homem de 25 anos conhecido como Ratinho, condenado a 19 anos de prisão pela prática do crime de homicídio, foi preso por policiais civis da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, a 3ª DHPP de Gurupi, na manhã da última terça-feira, na cidade de Goiânia, no estado do Goiás. De acordo com a autoridade policial, o crime ocorreu em fevereiro de 2018, quando um homem, na companhia de mais quatro pessoas, teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra um rapaz na cidade de Gurupi. Na oportunidade, a vítima, que estava em um veículo acompanhado da namorada, foi atingido por tiros no tórax e também na cabeça e acabou indo a óbito. Durante a fuga, os criminosos colidiram com o veículo em que estava em uma viatura da Polícia Militar, mas conseguiram fugir. Após as investigações da 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, todos os envolvidos no homicídio foram identificados e presos, sendo que no último dia 21 de setembro, seis criminosos foram julgados e condenados a penas que variam de 19 a 31 anos de prisão. Após ser preso, o homem foi autuado pelo crime de uso de documento falso e recolhido à Unidade Penal de Goiânia, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. Segundo o delegado-chefe da 3ª DHPP, a captura do último envolvido no caso encerra a atuação da Polícia Civil do Tocantins em relação à prática de crime. Com a prisão de Ratinho, o homem já foi condenado por efetuar disparos que ceifaram a vida. A Polícia Civil do Tocantins encerra as investigações, apresentando de forma eficiente uma resposta à sociedade. a Polícia Civil do Tocantins encerra as investigações, a Polícia Civil do Tocantins encerra as investigações, a Polícia Civil do Tocantins encerra as investigações, a Polícia Civil do Tocantins encerra as investigações,